Soldados Armados Soldados Armados Soldados Armados Também já morreram, não há mais ninguém que me possa valer Eu não tenho culpa se houve esta guerra Nem que seja contra as leis de sua terra Pelo amor de Deus me deixe viver E quando os soldados já estavam na mira Ouviam a voz do Senhor Capitão Vou dar-lhe um teste, uma chance de vida Somente por sorte terá salvação Não sabes que tenho um olho de vidro Herança que a guerra também me deixou Será o esquerdo ou será o direito? Pois este transplante foi quase perfeito Que em mais de dez anos ninguém reparou O pobre menino chorando, assustado Fidando o olhar do Senhor Capitão Em meio ao seu pranto falam a sorrir Nem mesmo assim se engana o cristão Vou dar-lhe a resposta com toda certeza Entrego-lhe a vida se acaso eu errar Seu olho direito é o de verdade Que mostra um pouco de amor e piedade Que o olho de vidro não pode mostrar